A boa semente do dia com Rodrigo Ferreira Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios está escrito assim Coisas que os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e coração humano jamais pôde imaginar Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam Paulo escreve isso àquela comunidade Não simplesmente para colocá-los numa curiosidade Ou até mesmo para despertar neles algo que não é conhecido Mas Paulo está exatamente levando o coração daquela comunidade A algo muito precioso que eles nunca viram Embora é uma comunidade grega que com toda a sua vivência, cultura, sabedoria, entendimento Realidades que já passaram Aquilo que Deus tem para eles é muito mais do que tudo que eles viveram Jesus com certeza está nesse momento tocando o teu coração Para que eu e você nos abramos a esta verdade Jesus nos toca profundamente, onde só ele pode tocar Tanto que Paulo fala nesse texto, ninguém conhece o homem Sendo o espírito que está no homem É profundo, é grande Exatamente para nós não ficarmos parados nos problemas, nas angústias Ou então nas ilusões desse mundo, nas tentações dessa terra Nos prazeres desta terra Para compreendermos que o que Deus tem para nós é muito grande, é muito maior Vai além dos olhos, dos ouvidos, do coração humano Hoje eu tenho certeza de que muitos de nós temos visto o mundo apelativo Aos olhos, aos ouvidos, ao coração Tudo parece que agora é apelativo para os olhos ficarem iludidos Para os ouvidos ficarem seduzidos Para o coração ficar na armadilha do pecado E o que Paulo está dizendo, nós precisamos abrir muito o coração Olha minha gente Coisas que os olhos nunca viram Ouvidos humanos jamais ouviram E o coração jamais pressentiu, jamais pôde imaginar Esses são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam Até para dizer que vale a pena nós seguirmos a Jesus Seguirmos a sua palavra Obedecermos as inspirações e moveres do Espírito Santo Porque hoje eu percebo que muitas, muitas pessoas têm se entregado Ao que os olhos veem Ao que os ouvidos ouvem Ao que o coração sente Esses dias alguém me disse Ah, eu sigo a voz do meu coração Cuidado A voz do coração Meu Deus É muito perigoso isso Porque o coração do homem engana Vamos com humildade admitir isso Quantas vezes deram coisas erradas na nossa vida Foram as vezes As vezes que deram as coisas erradas na nossa vida Foram as vezes que nós seguimos nosso coração Nós nos deixamos levar pelo que vimos Pelo que ouvimos E pelo que sentimos Ah, o importante é o que eu sinto Não Não, não é não Então nesta hora Preste atenção Nesta promessa maravilhosa Os nossos olhos veem coisas o dia inteiro Meu Deus Como tem uma poluição, né Visual Porque é muita coisa que a gente vê E o tempo todo apelação O tempo todo oferta O tempo todo sedução O tempo todo querendo nos mostrar algo Olha aquilo que lindo Olha aquilo que... Olha essa vida Olha isso Olha aquilo, né Até tem aquela frase famosa, né Das pessoas ostentando suas vidas Dizendo que tem vida mais barata Mas não presta Então os olhos ficam vendo O tempo todo na internet A vida dos outros O que a gente sabe que não é verdade, né Aí os ouvidos ficam ouvindo as propostas, né Esses dias eu fiquei assustado Nas propostas que você encontra na internet Aprenda inglês em um dia Aprenda inglês em dez minutos Fique milionário uma semana Ganhe três mil reais por hora Os ouvidos vão ouvindo essas coisas Essas propostas completamente insanas E as pessoas parecem que vão acreditando Na ânsia de ficar rica E o coração, né O coração vai se enganando com os sentimentos As sensações E isso tudo vai nos levando ao abismo, né A distância Por isso Paulo escreve aquela comunidade Que tanto vê, que tanto ouve Que tanto sente Diz assim, olha gente Vamos viver uma vida espiritual A vida espiritual Vamos nos atentar à vida do espírito Porque coisas que os olhos nunca viram O ouvido humano nunca ouviu E o coração jamais pôde pressentir e imaginar Esses são os bens que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Claro, de uma certa forma Também nos apontando o céu Então neste dia de hoje Vamos viver com Deus Uma aliança de amor E vamos olhar Para aquilo que Deus tem pra nós Vamos ouvir o que Deus tem pra nos dizer E vamos abrir o coração Que ele tem nos oferecendo É certo, irmãos Que neste momento O que é mais importante É acreditarmos Que aquilo que vemos Deus tem mais pra nós Aquilo que ouvimos Deus tem muito mais pra nós E aquilo que nosso coração sente Deus tem muito mais pra nós Coisas que os olhos nunca viram O coração humano nunca pressentiu Ouvidos nunca ouviram Esses são os bens que Deus tem preparado Pra você Pra mim Pra todos aqueles que amam a Deus Então amemos a Deus E tenhamos no coração a certeza De que o Senhor tem bens incomensuráveis Para nós Esta foi a boa semente do dia Para os amigos da boa semente E a verdade Eu vou te